E aí pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje trago aqui para vocês um vídeo de como estar a resolver um problema aí desse gênero aqui você abre o seu YouTube e ele te pede para você atualizar ou instalar uma nova versão mas quando você clica em instalar ou atualizar ele vai na Play Store ou simplesmente ele continua com essa opção de abrir e não tem opção de atualizar ou aparece uma informação que o aplicativo não está não é compatível com a versão do seu celular isso é devido porque a versão do seu sistema é muito baixa e a Google que é desenvolvedora desse aplicativo encerrou atualizações para a versão do seu Android ou seja nesse exato momento a partir do Android Lollipop que é o Android 5 para baixo já não tem um suporte do YouTube ou seja se você compra um celular com Android 5 você não vai conseguir usar o YouTube oficial mas eu trago aqui para vocês a solução para você estar a usar e a desfrutar do YouTube sem muita complicação tem várias opções que você pode encontrar aí como SnapTube Vidimate mas hoje eu trago uma versão bem estabilizada e bem agradável e bem parecida com o layout do YouTube então vocês vão abrir o nosso navegador no meu caso eu vou abrir o Chrome e vão pesquisar por YouTube Lite APK ou APK Pronto pesquisou aqui vocês vão abrir link por link até onde der certo no meu caso vou abrir aqui em qualquer link mas desde que seja o YouTube Lite pode ser APK Combo ou APK Puri ou UpDown por aí então vamos em baixar YouTube Lite e vocês vão fazer o download pronto foi transferido com sucesso vocês vão abrir vão onde está o vosso download para mim está na pasta das transferências no caso aqui para mim posso vir aqui em três pontinhos e vou encontrar aqui em transferências ou download vocês vão clicar por ele e vão fazer a instalação né continuar e instalar pronto instalou aqui vamos clicar em concluído se você quiser pode apagar o APK se você quiser mas no meu caso vou deixar aí para poder enviar para outros celulares que tem esse problema né e como vocês podem ver está aqui YouTube vão abrir prontos para mim aqui já processou e como vocês podem ver está com um layout bem atualizado bem atualizado mesmo e bem parecido com o YouTube oficial então como vocês podem ver aqui tem opções para você colocar a sua conta iniciar a sessão com a sua conta do Google para poder aceder ao seu histórico seus salvamentos digital é bem simples continuar a usar o YouTube em aparelhos que já não dá um suporte para poder continuar com a versão oficial é só fazer a instalação desse aplicativo eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo caso você precise que clique no link direto se você gostou do vídeo é claro né deixa o seu like e na mesma se você não tiver gostado deixa o seu like porque eu sei que no fundo você já gostou se você for novo no canal inscreva-se ou se inscreva não se esqueça de deixar de marcar o sino aí eu vou ficando por aqui e nos veremos em um próximo vídeo